Música Quarta-feira, Zona Sul de São Paulo Futebol não é esporte de gay, vamos jogar vôlei, vamos jogar queimada, vamos jogar qualquer outro esporte Música Zona Sul do Rio de Janeiro Na minha adolescência, na minha infância, eu nunca tive uma oportunidade de praticar o futebol no ambiente que eu pudesse ser o que eu sou Música Sábado, centro de São Paulo, eles e elas jogam bola e fazem parte de times LGBTs Música Eu percebi que era um grupo que estava engajado em torno do esporte e que não tinha preocupação com rótulos, se você sabe, se você não sabe, se você é, se você não é, então todo mundo envolvido nessa brincadeira O futebol como deve sim, um espaço de inclusão É outras pessoas do nosso mundo que a gente acaba sendo mais líbero, né, acaba tendo mais liberdade para nos expressar Música Robert é homem transgênero Antes da transição, chegou a jogar em times femininos, mas só agora, no time de trans meninos bons de bola, se sente verdadeiramente pertencendo ao universo do futebol Música Encontrou no grupo o apoio que precisava Quando a gente se sente excluído da sociedade, é natural a gente se afastar E quando a gente encontra um grupo que tem a mesma história que você, é uma forma de a gente conversar, ser um psicólogo do outro Times de peladas, gays, transexuais, transgêneros, bissexuais, de lésbicas Jogadores que sempre praticaram futebol, mas que não se sentiam à vontade no grupo Música Mais do que não se sentirem à vontade, vivenciavam situações que não deveriam fazer parte do universo esportivo O da discriminação E a piadinha é a pior, que eu acho que é o preconceito camuflado, né, que eu digo Que é o que te agride mais Agressões fazem parte do universo LGBT desde a infância Durante a minha infância, eu sempre joguei futebol num ambiente muito preconceituoso, muito machista Sofrendo bullying, sempre sendo o último a ser escolhido na escola Enfim, eu caía na quadra, me chamavam de viadinho, enfim, era um ambiente muito ruim Muitos se afastaram do futebol Rafael foi um deles Era torcedor de arquibancada quando fazia sua transição para o gênero masculino Uma vez no Morumbi, foi levado para uma salinha no estádio e relata ter sido espancado Sobretudo quando os policiais perceberam que ele era transgênero Foi quando eles começaram a levantar a minha camiseta, tipo, e ficava, ah, é menino ou menina É menino ou menina E tipo, e como eu usava, né, o binder para poder comprimir o peito Conforme eles me batiam, né, foi machucando todo o meu peito Teve uma parte, né, que ficou até em carne viva Por conta das agressões Rafael nunca mais foi a um estádio depois disso Douglas poderia ter deixado de jogar bola Quando em campeonatos amadores também sofria com o preconceito Violência no futebol, o cara que é gay, ele sofre o dobro Um hétero não pode tomar um chapéu de um gay De jeito nenhum, é menosprezar ele Um hétero não pode tomar um rolinho Tudo isso você já fez? Já fiz, já fiz E assim, quando eu faço, ainda vinha assim Ah, tomou o rolinho do viadinho Tomou o chapéu do gay Douglas e Eduardo são capitães de dois times inclusivos que existem em São Paulo O Bulls e o Natos Eu desde pequeno, desde pequeno tenho paixão por futebol Amo futebol, gosto de ir em estádio desde os 10, 12 anos Há 10 dias eles participaram do primeiro campeonato LGBT realizado no Brasil Um evento que reuniu cerca de 400 atletas no Ibirapuera Não importa se seja lésbica, gay, transexual ou bissexual Assim como os heterossexuais também são bem-vindos Mas é a primeira competição de amplitude nacional Para que todas as equipes do Brasil Possam se enfrentar pela primeira vez E ter esse intercâmbio É a primeira vez que eu jogo É a primeira vez Eu estou achando sensacional A preocupação que ele tem com nós Que de uma certa maneira nós somos excluídas Do mundo hétero, digamos E o mundo LGBT, eles nos abrem essas portas Portas que em diversos campos de pelada do país Já foram escancaradas Quarta-feira, 9 horas da noite Zona Sul de São Paulo Falamos de um complexo de quadras de futebol society Um ambiente historicamente excludente ao público LGBT Mas não é mais assim Neste momento, há duas quadras sendo usadas por times gays Tudo junto e misturado como deveria ser A mistura no Rio foi batizada de Biscates O time foi formado há dois meses E já conta com mais de 100 integrantes Morei minha vida inteira em São Paulo Aí eu tinha meus amigos héteros do colégio, da faculdade Então eu jogava muito futebol Quando eu vim pro Rio, eu só tive amigo gay aqui Ninguém jogava bola Então eu fiquei cinco anos morando aqui sem jogar futebol E eu senti falta disso André é um dos fundadores da equipe carioca E ele leva tudo muito bem organizado Com direito a fisioterapeuta voluntária E integrantes estrangeiros Como Jarla, que começou a prática em Manchester, na Inglaterra Eu jogava futebol lá com meus amigos Héteros, homossexuais, juntos Eu fiquei muito interessado com esse grupo de LGBT Porque sou gay, eu sou casado com carioca E eu acho que esse grupo parece muito bem Experiências mais evoluídas Países que já fizeram sua reflexão sobre os problemas da discriminação Reflexões que achamos que fazemos Até termos nossas certezas confrontadas Como aconteceu no trabalho de Jonatas Após os colegas verem fotos dele jogando futebol Nossa, não acredito que todo mundo nessa foto é gay Você viu um que queria jogar Aí eu falei brincando que ele não fazia o requisito do time E aí um outro amigo falou Ah, isso é heterofobia E aí eu perguntei para o que queria jogar Você está mesmo chateado porque você não vai jogar? Aí ele falou Não, eu estou porque eu queria jogar Aí eu falei Imagina você passar por isso a sua infância e adolescência inteiras Históricos de opressão e exclusão Que pelo menos fora do futebol profissional já podemos ver eliminados Esses grupos de times, de jogadores, de pessoas praticantes de futebol LGBTs Eu acho que são vários movimentos Mas também passa por quem está já estabelecido Por posicionamento dos clubes, de confederações Também um processo educativo de quem já é torcedor, está estabelecido Para entender essas outras formas de afetividade Que isso não necessariamente diminui a torcida por um time O futebol como prática e como paixão Mais do que isso, como instrumento de comunicação de liberdades Que os escanteios não sejam curtos Que atinjam as arquibancadas Que os cartões vermelhos sejam usados corretamente Conviver com isso faz parte da nossa sociedade hoje Eu acho que nós temos que ser muito claros com isso E para mim o que eu falo é o seguinte, cartão vermelho para o preconceito Preconceito não pode ter Para eles é um caminho sem volta O esporte é para todo mundo e o futebol aceita as pessoas Então assim, eu acredito que está dando seus passos O futebol está saindo do armário Sejam as torcidas, os jogadores, os dirigentes, todos os envolvidos Eles estão cada vez mais abertos a isso Que a abertura possa fazer um futebol mais democrático e menos opressor Que os ídolos sejam mais ídolos, não só dentro de campo Mas que sirvam de fato de exemplo Sobretudo de respeito aos diferentes Oh sapatão Nossa, você está gravando isso Nossa, você está gravando isso Sim A CIDADE NO BRASIL